Este é o Raio-X da WebMotors, quadro que mostra todos os detalhes do carro que você quer colocar na sua garagem. E o nosso personagem de hoje é o Honda WR-V, versão topo de linha EXL. Diferente dos outros projetos vistos por aqui, esse crossover nasceu com base no Honda Fit e compartilha vários componentes, incluindo a carroceria e a plataforma. O WR-V chega com a proposta de ser um crossover de entrada, mas com a pegada mais aventureira. Com linhas marcantes, frente agressiva, grades cromadas, pneus largos, rodas esportivas, o WR-V tem como objetivo combinar esportividade e robustez. O capô segue abraçando as laterais e tem muito mais área de contato com os faróis. Ah, os faróis, eles são completamente novos, tá? Mas simples. E tem iluminação pra dia de LED. O para-choque com grade bipartida, bem no centro, em preto brilhante, reforça o ar que dá cara de exclusividade pro WR-V. O visual deste crossover se completa com as molduras nas caixas de rodas soleiras, com a altura de rodagem mais elevada em 20,7 cm e roda de aro 16 polegadas e perfil 195-60. Na traseira, as lanternas invadem a tampa do porta-malas nesse formato horizontal, que ajuda a alargar mais o visual. Ah, e ele tem câmera de ré, tá? Ela fica bem aqui, em cima da placa. Motor e câmbio são os do Honda Fit. Quatro cilindros, 1.5 flex e 116 cavalos de potência. Tocado aí por uma transmissão tipo CVT, sem marchas virtuais. O torque é de 15,3 kg. Esse carro aqui pesa 29 kg a mais do que o Honda Fit. Portanto, tem um desempenho bem próximo aí do hatch mais vendido da marca. O WR-V tem tanque de combustível com capacidade para 45,7 litros. E segundo o Inmetro, o consumo, quando abastecido com etanol, é de 8,2 km por litro na cidade e 8,7 km por litro na estrada. Com gasolina, são 11,7 km por litro e 12,4 km por litro, respectivamente. Esses números rendem nota C no índice do Instituto, entre os concorrentes e B no geral. E você pode conferir esses dados em detalhes no catálogo 0km da WebMotors. Lá você também pode ver a ficha técnica e preço atualizado do modelo. O endereço do site tá aqui, na descrição. Mas você também pode acessá-lo clicando na bolinha que tá aparecendo aqui em cima. O acabamento interno segue bem a linha japonesa. O carro tem peças bem encaixadas, aliás, como deve ser, e é completinho. Mas ele também tem muito acabamento em plástico duro aqui dentro. Um material bastante usado para economizar. Começando aqui pelo lado esquerdo, no apoio de braços do motorista, estão os quatro botões que acionam os vidros elétricos. Esses dois da frente aqui abrem o vidro e fecham com um toque só, o untouch. Logo depois tem o travamento das portas e também dos vidros. E acima, a regulagem dos espelhos retrovisores. Inclusive esse botão, olha, que rebate. O porta-copo do motorista fica bem aqui, olha, na saída de ar do lado esquerdo. Aliás, foi uma maneira bem interessante de jogar o ar-condicionado para cima da garrafa ou do copo e manter a bebida sempre mais fresca. E tem regulagem também, olha, do tamanho da garrafa ou do copo. Se for mais largo, dá para você abrir aqui. Ou não, você empurra para frente e a garrafa fica mais segura. O painel dele é bem analógico, mas tem um terceiro relógio aqui que é digital. E nesse relógio a gente consegue ver a hora, a quilometragem e também a temperatura externa. Aqui do lado direito do volante, duas saídas para o ar-condicionado. Em acabamento black piano tem a central multimídia e também o ar-condicionado digital. Aliás, olha, tudo pelo toque, você consegue aumentar ou diminuir a temperatura ou aumentar ou diminuir a potência do ar-condicionado. E mais aqui embaixo, olha, tomada 12 volts e duas entradas de USB. Bem aqui na frente da manopla do câmbio, a gente tem um outro espaço para guardar as coisas. Aqui, por exemplo, olha, tem um espaço que dá para você deixar o seu celular e dois porta-copos. Aliás, essa garrafinha aqui, padrão da Webmotors, coube muito bem nesse nicho. Mas essa outra aqui é um pouco maior, olha só. Faltou espaço aqui para caber a parte de cima. Outro porta-treco aqui do carro fica bem no console central, no apoio de braço. Ele é um tipo baú com espaço muito maior e mais profundo. Sabe aquela garrafinha que não coube no console aqui na frente, ó? Ela até entra aqui, mas aí o apoio de braço não fecha. Na porta tem mais espaço, mas nenhuma dessas garrafas aqui cabe no lugar. O teto é em tom claro e tanto no parasol do motorista quanto do passageiro tem espelho. Mas, olha, ficou faltando aquela luzinha de cortesia. No volante, tudo à mão. Do lado esquerdo, controle do rádio, de volume, troca de estação. E logo aqui abaixo, olha, os botões para atender o telefone. E do lado direito, o controle do piloto automático. O volante tem ajustes, tá? E tudo manual. Você pode colocar mais para cima ou para baixo, mais próximo ou mais longe. Manuais também são os ajustes do banco. Tanto para a altura, quanto para o encosto. O investimento do banco é em cor, com acabamento em vermelho. Além do acabamento Black Piano aqui na central multimídia, ela é super fácil de manusear. Você pode, por exemplo, navegar ou acionar o telefone, ou até mesmo procurar rádios aqui. Tudo através dela. E se você conectar o seu celular, você consegue também ter o espelhamento da tela aqui na central multimídia. Pode ser tanto o Apple CarPlay ou o Android Auto. E olha só, em poucos segundos, eu já consigo visualizar o meu celular no sistema multimídia do WR-V. Quem é dono de Honda Fit sabe que esse carro aqui tem um bom espaço interno, principalmente se for para levar objetos mais largos ou mais altos. Ele tem 2 cm a mais de comprimento, 6 cm a mais de altura e por volta de 2,5 cm a mais também na distância entre eixos. Repara comigo na parte interna, a boa sacada do acabamento foi mantida no WR-V, mas apesar da distância entre eixos ser maior, não foi repassado para os passageiros. Ele tem um espaço ok para 5 passageiros, tá? Mas os bancos traseiros podem ser escamoteados ou rebatidos para ganhar mais espaço interno. Agora, vamos ver como fica essa parte aqui de trás com os 3 ocupantes? Vem, Rafinha. Entra aqui, Lucas. Opa, ficou para todo mundo aí? Fechou a porta. E aí? Tudo bom? Para mim, mais ou menos. Vamos ver o espaço interno lá atrás. Porta-malas. O porta-malas tem 363 litros e comportou bem 3 das 4 malas que normalmente a gente usa aqui na WebMotors. E ele pode ser facilmente ampliado, tá? Basta rebater o banco bipartido, como eu já mencionei. Aí tem mais uma outra coisa também. O estepe menor e mais fino ajuda a ganhar mais espaço aqui atrás. O Honda WR-V vem com freios ABS, com EBD e 6 airbags. Isso mesmo, 6 airbags. Ele também tem cinto de 3 pontos para todo mundo e encosto de cabeça. Ah, e vem com fixação Isofix para as cadeirinhas de bebê. O WR-V fica devendo controle de estabilidade e de tração. Aliás, uma ausência notável num carro que tem um centro de gravidade elevado como esse daqui. Na frente, freios a disco. E atrás, tambor. E aí, curtiu o Honda WR-V 1.5 EX-L CVT? É o carro certo para você? Então corre lá no site da WebMotors, que tem oferta até. Mas, se você quer conhecer outro modelo em detalhes, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e fica sempre ligado no Raio-X WebMotors. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho